Boa noite, boa noite Vamos lá, a gente acabado nesse cerco aqui E tem bastante lagarto vindo atacar aqui, então não sei se vai dar para defender não Mas vamos tentar Talvez eu me ferrei porque eu deixei os caras entrar aqui né, porque eu perdi o ponto Não era contra lagarto, mas pode ser que dê o mesmo problema Vou fazer a torcida de 2000 aqui que é mais forte Eu tenho 900 aqui E eu vou focar em bater nessa galera aqui Porque né, o resto a ideia é segurar essa rampa aqui Deixa eu até deixar aqui um Esquerda escrava, uma ratalhada Quanto tempo ele tem pra eles chegarem aqui? 840 A gente vai segurar esse tempo aí A gente vai segurar esse tempo aí Mas as autoridades Estão pras 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 Sim, sim, sim! O outro cara que ta vindo eu não lembro qual que é a escola de magia dele Mas é isso, vamo lá Se tem um motor solar também, seria bom matar ele Guided Horned One Guarda do Tempo de Massa? Guarda do Tempo de Massa? É, pode focar ela mesmo Perfeito, tem rebanho da perdição também Bi hedorista Quase de machuca Geri RICAs Criado Para ficar até a parede de distribuição solar Prontinho, prontinho Pega a casa, aqui, aqui Miseron de reserva Miseron de reserva Estamos aqui, Rito! Nossas caixas são suas? Rápido, escurri! Rápido e rápido! Não, move! Mas o que? Passe-se! Rápido! Não, não, não! Certo! E Reverso João, boa noite! E Zoom, boa noite! Mas o grande livro de grudas... O próximo pode acertar... Obrigado pelo exame de 24 meses mesmo. Já veio do apoio. Dois aninhos. Pera aí que eu já te mando, adapt. Só resolver essa treta aqui. Vamos chegar chegando ali. Vamos virar pra cá agora. Deu tempo do meu carinho chegar ali, tá bom. Vamos! O que é que está vindo? Vem a perdição. Vem a perdição, senhor. O cara está apontado a guerra peste. Vem pra cá. O que é que ele está? Vamos morrer. Vamos morrer! Morte, morrer. Borda! Número. Nosso padre é o personagem. Vem lá! Vem lá! Me mostre esses inimigos. Muita-feira! Nosso destino é o seu! Morte! Morte! Scarpacu! Atire! Clanossauro! Clanossauro! Agora! Pronto! Agora! Apenas! Não é muito! Você pode sair daqui vocês... Sai, sai, sai! Você pode ser tal Carnossauro, ou Plástico, ou Plástico, ou Plástico, ou Plástico, ou Plástico, ou Plástico, é mais fácil. Apenas o seu! Não, Arrads! Volta na terra! Plástico, Elite! Apenas, monstros! Apenas! Apenas! Sai da terra! Nós servimos! Arthur, escure! Fute! 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 Steven, sim, sim! Apenas! Apenas! O Mestre está procurando! Apenas, monstros! Sexta! Apenas! Apenas! Ative! Ative! Apenas! Ative! 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 Au! Ative! De al- Ative! Ative! Vá no fundo! Vá no fundo! Precisa! 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 E o doce! Scarpa! Retreat! Retreat! Scrimm rekat! Então, se torna! Um desejo de um homem Pega monstros E o que é que é que é? Pega o que é que é? Acredito! Pega monstros Espera que vai acabar hoje não, porque não vai acabar aí não. Se você está acompanhando, você sabe que não vai acabar hoje. Isso aí azedou bonito. Vamos terminar isso daqui. Vamos terminar isso daqui, gente. Tem que passar aí, velho. O que foi mudado no que, amiguinha? Não é a máquina dos deuses, pelo menos. Não, não. Estou pronto. Eu vou pegar o ponto a cabo agora. Pode ser esse alvo aí, velho. Deixa eu pegar o ponto a cabo agora. Não, não. Não, não. Estranho! Com licença do cão. Patriss, mora, mora, mora! Você salvou a minha própria barra! Sai do cão! Eu perdi essa batalha porque não consegui trazer a galera para brigar, velho. Ai! Pelo menos levar um dinossauro aí vai pra não ajudar. Campo de nada, pelo menos um. Tem que acabar com a batalha. Ah! Contrax! Pelo menos arroz! Pelo menos arroz! Guarda Eterna! Eu não ia matar a skin nunca. Rikara! Quem teve ideia de bufalão e lagarto com molho? Muita! Muitas ratas! As minhas são-lheis eu também. Bom bom! E voltou o cara aqui! Eu vou matar ele! Eu vou matar ele! Eu vou matar ele! Eu vou matar ele! Volte ao fundo! Não mais! Então você vai estar indo para o ensino médio no que vem. Então vai cair por um monte de química até oitava. É que eu não tive fim de química na oitava série. Mas normalmente o comecinho de química é isso aí. Vai perguntar para você quais são os elementos da tabela periódica. Se é um metal, se é um gás nobre. É bem básico a química inicial. O que você quer, minha filha? Só mais uma guerra na minha lista. E que vem a invasão dos mortos agora. E que vem a invasão dos mortos agora. Ele está na travada para nossos exércitos. Olha só! Pode ficar Cadê? Cadê? Ah, tá Ascensão vampírica A morte e a decomposição macular Nos vence da magia durante uma ferrenha de espulho entre vampiros Cada um dos senhores da noite Alega ser herdeiro do legado de Neferata Agora a única maneira de detê-los É capturar os grandes locais de poder Encerrar os situais sombrios deles A prece Tem que destruir Silvânia Que ganhou 3 exércitos aqui, aparentemente Drakenhof Que ganhou 4 exércitos Legião da Cova Que ganhou 3, 4 também Caravana Ganhou 4 exércitos E Musilom 4 exércitos Ok Não sei não, João Toda vez que você pergunta uma coisa, você sempre fala É mais fácil você perguntar no discord dele Ou perguntar pra ele direto É, acho que aqui eu vou pra Karakkadrin Porque vai ser mais fácil de defender do que essas engenharias que embaixo Tá bom, ninguém Tá show Vou pegar o level 5 aqui Coletar as coisas preciais para mim Pra fortificar essa bagaça Tá certo A gente vai crescer Ah, a gente tava terminando de bater na facção de Nurgle aqui, né Eu ia cercar com o Ratatá Momote Auxa, por favor Próximo turno eu tenho aquele rito de curar todas as unidades Agora a gente vai morrer Agora a gente vai morrer Agora a gente vai morrer alguém Agora a gente vai morrer alguém Ah não, então Maravilha Pode pegar um level 3 aqui Pode pegar um level 3 aqui Pode colocar esse daqui Ordem pública Ahn, Ratatá Momote Pode colocar pra você Escorregadio Higitrick Mentor A Klan vai resver Pode ser aqui, não tem mais nada pra colocar em cima Hummm Aqui Beleza Ratatola Adressa-me como... Cielo Eles vão ter um probleminha pra brigar com... O Orçal do Khazrak aqui, né Mas por ser 3 exércitos... Talvez nem tanto Porque eles só vão ter que guiar o Khazrak no próximo turno Ou seja, eles não vão querer atacar ali agora O que a gente pode fazer É tentar fazer uma emboscada Acho que pra emboscar o melhor exército Pra morto-vivo Talvez seria esse daqui Muito talvez, né Dependendo do que tiver a composição deles ali Esse aqui também me causaria um dano bastante alto Acho que vou com esse daqui, velho Vamos buscar aqui Amor Eu sou Warlord Qual clã? Que coisa mentira! Não! Capisco! Sim, sim! Rata Tola, onde você está mesmo? Está emboscado aí. Rata Tola, um monte de jameshi. Chico, já mexi. Boirin. Lá nos desertos do caos. Vamo vir até aqui. São Seiferor, já perdido bastante gente na última batalha dele. Tem bastante regimento nomado que posso pegar aqui também. Lá nos desertos do caos. Lá nos desertos do caos. Eu teria que construir aqui a parada do assassino para poder recrutar. Mas aí eu estou sem o negócio de ordem pública aqui, não ia dar muito certo. Você sozinho ali consegue pegar aquela cidade, porque não tem guarnição e não tem exército. Então eu vou seguir meu caminho aqui. Ok, luz da aurora, pode melhorar para colocar a guarnição aí. Agora acho que o Kairos não vai atacar por ali. Aqui na Lustria, o exército do lado estava em marcha, aparentemente. Eu vou perder ele. Emitir a possibilidade de usar paradas tempestuosas no exército. Porém, a gente pode fazer aqui um exército similar de ogros que eu tinha feito por lá em cima. O Kairos não vai atacar por ali. Cadê? Aqui... Não, atrás não. Aqui e aqui. Eles aguentaram morrer. Então, , eu acho que eles vão querer ir para cima agora, já, mas... Não sei se é o que é. se é caro é esse bicho. Aqui é porque eu só vou ter o o gringo normal... O mestre do mestre do mestre. Destrua! Zzazap! Ele vai atacar de limpeza já! Pode gerar alimento ai, melhorar essa bagaça aqui, guarnição Mestre Engenheiro Ok Salomon tá lá brigando também na emboscada, né? Sou um safador, tenho que esperar liberar o global Eu não sei nem quem tá ocupando um recrutamento global, pra ser sincero Esse cara aqui, dois turnos ainda Quanto tempo precisa demorar pra recrutar? Dois também? Então vai ter que esperar, não tem jeito Vem lá, Eshin assassina Aqui não tem nada que eu posso fazer pra me ajudar aqui em baixo, que é o momento, né? Hum, só danificar exércitos Parece que o Torno eu uso minha parada de recuperar as unidades Eu vou até vim aqui com o Sneak também Estão indo, indo, sim Espero que não apareçam a emboscada do nada, mas... Parece que todo mundo fica full e sucesso Eshin, contrato aprovado Gente, enquanto eu passo o turno aqui, eu vou ali só pegar minha janta Eu já volto aí, dois segundinhos Se ninguém me interromper ainda, que eu acho que vai ser interrompido, mas... Pera aí que eu já volto hum Scene Snitch, Master of Death and Kill Here you真的是 Speak, yes... uuuuy ง Tóóóóóó Amém. 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 Eu sabia que alguém ia me interromper no meio da passagem de turf. Eu falei a palavra mágica, eu vou sair e já volto. Amém. Opa, já caiu o primeiro da bait aqui, hein? Fica uma coisa chata que mesmo que a gente ganha a gente perde, né? E já jogaram os outros 3ers também em cima de mim. Já matei 3 dos 4. Aqui, aqui eu não to perto. Oh, foda-se! Respira-se para mim, eu! Mucilão e a legenda qual vai ser um problema bem perto, né? Tá, calma, muita coisa. Adiçadores experientes, sem dó, assim vocês vão aprender. Tá, 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 muita coisa. Tecnologia que eu ainda tenho para fazer aqui. Isso aqui vai melhorar as minhas artilharias, pode ser. Vou fazer o ritual como eu falei agora, que todo mundo aqui vai se recuperar, né? E todo mundo volta com os seus feridos. E agora... Aqui tá todo mundo fundo de novo. Seu Mucilão e o Fader vem para cá. Pera, pera, pera. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Isso vai funcionar. Eu vejo tudo, tudo. Infiltrador brilhante. Onde o target? Peraí, matem. Meu Deus, matem. O cara tá passeando com um exército de nada aqui. Não vai se preocupar com o Teclas. Seca... 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 Esca... Inscenso... Chief Assessor, por favor. Beleza... Shadow Clux... Sim, sim. O puxado de acessórios. O poder de ouvir com os acessórios. Você vai poder parar aqui. Pode ficar com ele. Posso mais facilmente o seu Mike. Seca... Descogar o que acontece aí. O que é isso? É isso. O que é isso? Não sou eu. Eu sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Você morre. Vamos lá. Essa é a última cidade do Kugaf. A Tata Mamute pode voltar pra cá. Pra ajudar contra os mortos-vivos. Ahn... Chico. Pegar o Verheise é uma boa. A gente tira uma cidade de level 5 deles. Mas o mais importante que isso é a gente tirar os exércitos. Então... Atacar esse Vilmos aqui. Morra! 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 Mas como sempre vai sobreviver a algum. Faz parte. Se eu conseguir atacar por aqui. Se eu conseguir atacar por aqui. Ia ser maravilhoso. Se eu vim pra cá. É pra tomar um ataque de provavelmente. Três exércitos deles. Então eu prefiro ir pra Overheim. Morra! Vamos lá. Vamos lá. Parece errada. Vai morrer alguém? Vai morrer alguém. Vai morrer alguém. Vai morrer alguém. Esse aqui pode tirar. Esse aqui também tira. Deixa ordem pública. Alimento. Alguns. Eu vou fazer cair. Vou esperar dos poros. Vou reduzir manutenção. Vou pegar o pacor. Vou pegar o Chico. Cair estirada. É mamute. Vem aqui, vem aqui! Versão! Versão! Lá, movendo os dedos. Perdoa eles! Eles morreram! Batalhão, cancelam a marcha! Eu vejo sucessos! O país está desprezado! Você tem que fazer isso! Você tem que fazer isso! Vai vir até a Guarnição, essa brincadeira! Você tem que fazer uma execução, amor! Que afastam-me, fãs, fãs! Eu tenho que fazer isso! 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 Só um exército lá em baixo agora Se você for! Que inclusive é o próprio, né? Um duíde! Eu não conheço, Pett! Eu fui derrotado por Deus! Ok, quem falta? Você, aparentemente os caras vão te pedir de recrutar os ogros, isso é bom. A gente vai precisar de gente grande aqui, pega mais uma combinação do rosto fernal. Esse aqui pra caçar os slants. Fora isso, acho que mexido em todo mundo. Quanto tempo até eu poder fazer anarquia de novo? 18 turnos, muita coisa. Eu tenho aquele de matar os 50% do exército já? Não, 13 turnos. Então eu vou deixar o negócio recuperado automático, não vou nem mexer na... Onde eu posso gastar meu dinheirinha? Teras fluviais, não... Pode ser aqui... Essa província lá de baixo tá me dando mais... Dinheiro do que as aqui de cima. A gente tá terminando de se adaptar né, é que eu uso mod pra isso. A gente vai se adaptar um pouco com os climas aí, que não é adequado pra gente. Ok. Então passemos e vejamos o que nos aguarda. Aconteceu como? Cortese. Aí eu vou fazer. Eu vou fazer... Brim. Amém. Amém. Fácil! Fácil! A verão está sob o circo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é incrível! Isso é incrível! Eu só tenho que matar 10% do exército Se eu conseguir selecionar ele Não consegui Ah, eu tenho 33 também né Então pera aí, eu vou gastar alimento para recuperar meus negócios Agora o jogo começou Posso ferir o senhor escolhido Também seria uma boa Cadê de machucar 33% do exército que estava disponível? Deixa todos entrar em cooldown depois que eu usei o outro Hum Poderia também jogar esse daqui já causou atrição hein Muito bom esse daqui Mas eu vou fazer o seguinte então Eu vou ferir esse cara aqui Vai lá Ratatouille Deixar um Zeman aí qualquer cuidar do exército aí E... Subjugar covil não Extra revolta não Sabotar é interessante A gente Acho que eu vou querer jogar uma... Mas é machucar o exército por três turnos Aí complica Ah, então deixa O que eu posso fazer para atrapalhar a vida deles aqui? Tem alguém vocês não estão em guerra aqui em volta? Tem alguém vocês não estão em guerra aqui em volta? Não tem alguém vocês não estão em guerra aqui em volta? Esqueram em vocês até pais comigo É, tem que ter todo mundo aqui de volta praticamente Tem 20 povoados Nossa Deixe a voz do Conselho! Escolhido! Atenção! Ataque-los! Matem-los! Faltes morrem por mim! Aqui temos os dentes do dragão marinho. O brilho de enormes lascas de pedra polida forma uma doca, onde desembarcavam muitas expedições em busca de tesouros nos tempos remotos. Hoje em dia tem demônios aqui, que maravilha! Beleza, o próximo turno ele ataca a gente aí, que ele tá assim povoado agora. Muitos maestros são os tempos remotos. Muitos maestros são os tempos remotos. Atatola! Atatola! Vamos terminar de matar essa facção aqui, né? Do Hellman? Que ninguém merece! Escure, escure! Não desabaste a minha família! Caravan destruída! Não desabaste a minha família! Não desabaste a minha família! Não desabaste a minha família! Você está em frente! Cá vai ter que ser chá! Cláudia! Cá vai ter que acabar! Elas vão sequer com a destruída! Se você DoubleCloth ou não! Ou seja! A Caio preta! Não desabaste cai! A Caio preta! A Caio preta! Ele joga for pra você! Há! Eu vou aceitar a paz que ai você comece a gostar mais de mim, porque ai a gente não vai gostar um do outro nunca A tatamamote já pode vir aqui também pra Silvania Preciso dos seus ogros voedores na linha de frente O que você quer me ajudar? Se eu não pegar a emboscada, o deserto vai vir junto ali atrás Tá perigoso ficar aqui no momento Mas ele tá bem machucado primeiro aqui Bom, bom Não pegar a emboscada Vem em os túneis Não pegar a emboscada Tenta mais uma vez Não pegar a emboscada Não pegar a emboscada Da Guarnição tu nem tem chance de pegar a emboscada Bandeira aqui Faça caminho Vem comigo Vem comigo Dá pra tentar algumas vezes ainda Mas acho que o tipo de técnico vão de base Eu concordo É só pra atacar melhor atacar como que tem quatro praga de pescoço Vem no túnel Vem no túnel Por exemplo Esse ogro aqui Você não pode recrutar nada né Então vou juntar essas pragas de pescoço aqui Para ficar mais forte Eu sou o Warlord Eu sou o Warlord Vou pegar essa combinação Esse ogro é o derrotante Essa roda da morte E acho que só isso vai dar Descubar Descubar Ataca você Teco Enche de rata É o máximo possível Salva A máquina pode colocar essa guarnição aqui Eu não quero não Vamos lá Dá pra ver que tem um gargalo aqui É aqui? É essa parte aqui Dá pra utilizar mais ou menos isso aí Tem que aguentar Tem que aguentar Tem que aguentar Tem que aguentar Como esse primeiro zéreo está machucado Vai ser tão difícil Eu acho né Mas eu pretendo mover todo mundo para aquele gargalo ali em cima Os corredores no turno são seus responsáveis para trazer eles para cá Você não pode invocar ainda a parede pestuosa né É o problema Mas confia Márcia, escure! Acredito? Sim, sim Plata, caçapalte! Murda, matem, matem! Ataca, charme! Tentar correr é pegada na nuca Uma desigualdade morta, Márcia Márcia Não, move! Márcia, estoura, Firmic Os corredores nos instauram Tentar correr é pegada! Tentar correr é pegada! Pronto, rápido, rápido! Corta agora, mas Firmic Agora, pronto, pronto Para o tempo da Comercial Volta, suba, suba! Sim, suba, suba! Tenta ali, suba, suba! Tenta ali, suba! Tenta ali, suba! Veja mais, catapultas! E este é o Firo? Não é que os inimigos não sejam tão atentas! Abençoe! Pelo menos a sua vida! Pelo menos os inimigos! Abençoe! 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 Se você machuca Essa galera aqui é complicada se quiser ir por trás Nossa, mas ta vindo mais tu este é o Espirito Alguém me ajuda E aí Meu Deus que eu tô muito feliz Cadê os meus reforços perfeitos? Eu não tenho que entender Do entanto Gain spielt um De volta na terra Fica. Elche! Respeito, catapult Onde está o seu destino? Confira-se! Neste de novo Poder! Acredito! Sim, sim, sim! Ah, sim, sim! Retirar! Retirar! Temos um ratão! Descubra! 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 Alguém está me deixando! Descubra! 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 Que ordem? Eu vejo todos! Vocês vão morrer! Descubra! Descubra! Não, não! Me proteja! Cuidado! Todos os que estão aqui! Eles estão aqui! Descubra! Descubra! Eu vou descer! Descubra! 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 Nós abençoamos! Ex-Cost! Sim, sim! Sim! Precisa para o catapulte! Eu vou te dizer com o que é você! Sim, sim! Sim! Pelo mais avançado! Descubra! Ainda não se deram! Descobre-se! 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 Sim! Descobre-se! Descobre-se! Descobre-se, inimigos! Descobre-se! Descobre-se! E o que você acha? Estou chegando na cavalaria. Não, não, não. Atenção! Sim, sim! 3 danaka! Não, não, não. Retire, retire! O que você acha do meu segundo deserto? Blad, clore, catapult! Tome, tome, tome! Atacca! Blad, clore! Blad, clore! Retire, retire! Atenção! 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 Atacca! Atenção! 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 Certo, jogadores! Climb, Rats! Cheap, cheap! Fight, fight! Great, great, paz! A tail's yours! Play for catapult! Climb, Rats! Hornigrat's will! Ruination! Residência! Death of the Queen! But underground! A tail, toma! Yes, yes! Passa, runners! Doze bobinações do fossil fernal chegando ai, tem mais um monte de caminhos! Doze bobinações do fossil fernal chegando ai, tem mais um monte de caminhos! Tem que sair dai, tem, 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 tem! Vai, 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 vai! Você ta preso ai, viu? A hora que eu penso que você sai, você não sai, mas agora sai sozinho! Mas agora eu vou pra cá, onde vai estar a bobinação ali! Sai dai, que deu ruim! Sai dai, deu ruim! Sai ai, que deu ruim! Sai os que puder, regroupe! O que é isso? Sim, sim! Mãe, matou, matou! Flamengo, catapulto! Compartilhe! Beleza a verdade! Asta! 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 Mãe de Skaven Blight! Asta! 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 Eu vou não encontrar mais! Asta! Asta! Será que eu tenho que ter soltado o laser? Sai de mim herói! A gente vai sair! A gente vai voltar, por favor! A gente vai encontrar! Brasileiro, ajuda! A última da mágica lá! Warlord! Estou esperando! A briga, briga, briga! A 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 briga! A briga! Agora, seguem! Estão chegando aos tempos! Deve ser os tempos! A briga! A briga! Chegamos pro reforço e começamos a ganhar A CIDADE NO BRASIL